Tem, esse já é o primeiro obstáculo, William, porque o River Plate pede algo na casa de 10 milhões de reais para liberar o jogador. O Corinthians está aí viabilizando, mais uma vez, um empréstimo, um dinheiro vai entrar para quitar os atrasados. E o que sobrar com os jogadores de agora, do atual elenco, que não recebem direitos de imagem e ainda estão em atraso, o Corinthians vai oferecer como uma entrada à vista ao River Plate. E depois, suaves parcelas a partir de 2016. Resta saber se o River vai aceitar. Depois, o próximo obstáculo e principal. Depois da Copa América, o Corinthians já quer contar com o jogador. Só que aí o River tem semifinais de libertadores. Aceitará perder o atleta, ter o atleta em só uma partida, já que a segunda é depois do fechamento da janela? Então são muitos os problemas, mas já ouviu dos representantes do Tel Gutierrez de que ele está disposto a deixar o futebol argentino e encarar o desafio de jogar no futebol brasileiro. E só para a gente encerrar, William, já abrimos o dia aqui com uma informação importante. Ontem caiu a CLT, o pagamento dos salários dos jogadores. Tudo certinho, tudo em dia. Mas o Corinthians, de novo, não pagou os direitos de imagem desse último mês. Então é mais um mês que se contabiliza de atraso para alguns jogadores, os mais importantes. William. É, e a bola de neve vai crescendo. Obrigado, Ortega.